Bom, aqui a gente tem uma análise de solo e algumas informações, que são as informações que ele dá no exercício. Então aqui vai ser uma área para produção de milho, para grão, e ele fala que a produtividade esperada é de 8,5 toneladas por hectare. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é ver se tem todos os dados na análise de solo. Aqui não tinha dado nem a CTC, que é essa CT aqui, e a CTC ele não te deu, e nem a saturação de base, nem para a camada de 0 a 20, nem para a camada de 20 a 40. Então a gente vai calcular esses valores que estão faltando. A primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, calcular esses valores que estão faltando, CTC e saturação de base, para as duas camadas. Então aqui, para a camada de 0 a 20, para calcular a CTC, primeira coisa, vamos calcular soma de base, que é potássio mais cálcio mais magnésio, 0,9 mais 22 mais 7, que é igual a 29,9 milimol por decímetro cúbico, em milimol. Depois a CTC, CTC calcula como? Soma de base mais hidrogênio mais alumínio, então vai ser 29,9 mais hidrogênio e alumínio, que é 32. Então 29,9 mais 32, que é igual a 61,9 milimol por decímetro cúbico. Essa é a CTC da camada de 0 a 20. Agora nós vamos calcular a saturação de base. A saturação de base calcula por soma de base vezes 100, dividido pela CTC. Então 29,9 vezes 100, dividido por 61,9, que é igual a 48,3%. Então esses aqui foram os dados da camada de 0 a 20 centímetros. Então vamos completar aqui, a saturação de base deu 48,3%. Agora a gente vai calcular para a camada de 20 a 40. Então a soma de base é igual a potássio mais cálcio mais magnésio. Então para a camada de 20 a 40 vai ser 0,7, mais 4, mais 3, que é igual a... Vamos lá, vou fazer a calculadora para não errar. 0,7 mais 4, mais 3, que é igual a 7,7. Então a soma de base é igual a 7,7. O que? Milimol por decímetro cúbico. A CTC. A CTC é igual a soma de base mais hidrogênio mais alumínio. Então a soma de base é 7,7, mais o hidrogênio, que é quanto? Hidrogênio e alumínio, 22. Mais 22, que é igual a... Vou fazer a calculadora. 7,7 mais 22, que é igual a 29,7. 29,7 milimol por decímetro cúbico. Então a CTC a gente achou, que é 29,7. Agora vamos calcular a saturação de base, para a camada de 20 a 40. que é igual a soma de base vezes 100, dividido pela CTC, que é... Então a soma de base é 7,7, vezes 100, dividido pela CTC, 29,7. Vamos calcular. 7,7 vezes 100. Igual, dividido por 29,7. É igual a 20, e vamos arredondar ali para 26%. 26%. Então aqui é 26%. Tá. Completamos a análise de solo. Primeiro passo agora. Primeiro passo é calcular a gessagem. Primeira coisa que a gente tem que saber. Se vai precisar de gessagem. A gessagem, ela acontece na camada de 20 a 40. O gesso age nessa camada. Tá? Então para isso, a gente vai ter que... Que saber se vai precisar de gesso. Como que eu sei disso? A gessagem. Ó. Você vai fazer quando o cálcio da camada de 20 a 40 estiver menor que 5 milimol por decímetro cúbico. Ou o alumínio por cento. Ou seja, a saturação de alumínio for maior que 20%. Tá. Mas como que eu calculo essa saturação de alumínio? Fácil. Alumínio por cento é igual a o alumínio vezes 100 dividido pela CTC. Lembrando que tudo isso é para a camada de 20 a 40. Então vamos ver. Quanto tem de alumínio? 5 vezes 100 dividido pela CTC que é 29,7. Vamos ver. 500 que é 5 vezes 100 dividido por 29,7 que é igual a 16,8%. Então levando em consideração só o alumínio, não precisa de gessagem. Mas olha o cálcio. O cálcio está menor que 5 milimol. Está 4 milimol. Então vai precisar de gessagem. Tá. Como que eu faço a gessagem? A gessagem... Ó. A necessidade de gesso é igual a argila, ou seja, a quantidade de argila, que pode ser em porcentagem ou em peso, né? Vezes. Para a cultura anual, 5 vezes 5. Para a cultura perene, vezes 7. Para a cultura semi-perene, 6 vezes 6. Como aqui é milho, que é anual, a gente vai calcular a necessidade de gesso por argila vezes 5. Que é igual. Vamos ver no exercício se ele deu a quantidade de argila que a gente tem. Aqui, ó. Solo com textura média argilosa. Aí para a camada de 20 a 40, que é o que a gente usa para a gessagem, a quantidade de gesso está em peso. 350 gramas por quilo. Então, ou seja, vai ser 350 vezes 5, que é igual a 350 vezes 5, que é igual a 1.750 quilos por hectare. Então, é isso a quantidade de gesso que vai aplicar. 1.750 quilos por hectare. Calculamos a gessagem. Vamos destacar aqui. Agora, o próximo passo é a gente calcular a necessidade de calcar. Então, a necessidade de calcar, ou seja, calcar a gente calcula para a camada de 0 a 20. Então, a necessidade de calcar a gente vai calcular por duas fórmulas. A primeira delas é pela elevação do cálcio e magnésio e correção do alumínio. Então, vai ser alumínio, y menos alumínio, vezes mais, aqui é mais, não. Beleza. Calculou a gessagem. Agora, o próximo passo é calcular a necessidade de calcar. A necessidade de calcar, normalmente, a gente usa a fórmula de saturação de base. Ou seja, a necessidade de calcário é igual à saturação de base exigida pela cultura, que é o V2, menos a saturação de base da análise de solo da camada de 0 a 20. Isso aqui vezes a CTC da camada de 0 a 20, dividido por... Aqui é importante. Se tiver em milimol, como o nosso está em milimol, a gente vai colocar 10 aqui, dividido por 10 vezes PRNT do calcário. Então, se tiver em milimol, a gente divide por 10 PRNT. Se tiver em Cmol, a gente não põe em C10, a gente só divide pelo PRNT. Então, a necessidade de calcar V2. Vamos saber a saturação de base exigida pela cultura do milho. A gente pega o boletim 100, a gente vai lá no milho. Aqui o milho. E a gente vê a saturação de base exigida por ele. 70 lá, 70%. Então, vai ser aqui 70 menos a saturação de base da camada de 0 a 20. 48,3 vezes a CTC, 61,9, dividido por 10 vezes... Vamos ver aqui o PRNT que ele deu. PRNT é igual a 75%. Então, 10 vezes 75. Vamos calcular agora a necessidade de calcar. Vai ser 70 menos 48,3. Isso aqui vezes a CTC, que é 61,9, dividido por 10 vezes 75. A necessidade de calcar é igual a 1,79 toneladas por hectare. 1,79 toneladas por hectare. Perfeito. Calculamos a necessidade de calcar. Beleza. Calculou a gessagem, calculou a necessidade de calcar. Agora, a gente vai partir para a adubação. A adubação, a gente calcula também para a camada de 0 a 20 centímetros. Como que a gente vai fazer isso? Seguinte. A gente vai pegar o boletim 100 aqui. Aqui está o boletim 100. E essa primeira tabela aqui é a adubação por milho de plantio. A adubação de plantio. Então, qual que é a produtividade esperada aqui? Ele falou aqui no exercício que é a de 8,5 toneladas por hectare. Então, a gente pega o boletim 100 e vai aqui em 8,5. Está entre 8,1 e 10. Então, o nitrogênio vai ser 30. Então, vamos fazer assim. Então, a adubação. Então, nitrogênio, fósforo e potássio. Então, pelo boletim 100, nitrogênio, 30. 30 o quê? 30 quilos por hectare. E agora, a gente vai para o fósforo. A gente vai na nase de solo, aqui. E vamos ver o fósforo. O fósforo está 8. 8 miligramas. Então, a gente pega aqui em cima. O fósforo está entre 7 e 15. Então, 90. K2O, potássio. Nosso potássio está 0,9. Então, a gente vai aqui. Está aqui, desce. 50. Isso aqui tudo em quilos por hectare. De cada elemento, tá? Bom, aqui, praticamente, você já matou o exercício de adubação. Porque é isso aqui que vai precisar por hectare, tá? Mas agora é que vem a questão. Ele pode pedir para você calcular fertilizante composto ou fertilizante simples. Eu vou ensinar aqui primeiro a calcular fertilizante composto. O composto são esses aqui, são esses aqui, são essas fórmulas. Esses são os fertilizantes compostos, tá? Então, vamos calcular o composto. Composto. Fertilizante composto. Tá, vamos lá. O que você vai fazer? Você sabe que de nitrogênio vai precisar 30. De P2O5, que é o fósforo, vai precisar 90. E o potássio, que é K2O, você vai precisar de 50. Beleza? O que você faz agora? Você vai procurar o número menor. Qual que é o menor? 30. Então, você vai dividir todos esses números, os três números, por 30. Então, ó, dividir por 30. Por que 30? Porque 30 é o menor entre eles, tá? Então, vai ficar 1, 90 dividido por 30. Ah, vá. 3. E 50 dividido por 30. 1,66. Beleza. Agora, a partir desse número, você vai conseguir calcular a fórmula do fertilizante, tá? Como que vai fazer? Ó, deixa eu destacar aqui. O que você vai fazer? Olha. Não tem nenhum fertilizante que comece com 1. Não tem. É 0. Não. Tem. Tem, mas não dá certo. Tá? Porque, ó, é o... Começa 1 e já vai para o 18, tá? Depois tem o 16, mas o menor... Menor é o 16 mesmo. Isso. Então, não dá, tá? O que eu vou fazer? Vou multiplicar por 2. Vou multiplicar por 2. Ou seja, multiplicar todos por 2. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1,66. Que é igual a 3,32. Vamos ver se a gente acha alguma dúvida, alguma fórmula que tem... Que chega próximo disso. De 2, 6, 3,5 ali. Vamos ver. Vamos ver. 2, ó. 2, 16. Não dá. 2 e 6. Não dá. Então, não vou conseguir uma fórmula que comece com 2 de nitrogênio e que obedece esses números. Não tem. O que eu vou fazer? Vou multiplicar. Aqui multiplicou por 2, né? Agora, eu vou multiplicar... Vou multiplicar por... Deixa eu ver. O 2 já vai por 3. Vamos ver. Multiplicar por 3. Ou seja, multiplicar esse número aqui por 3. Não esse, tá? Esse aqui não deu certo. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1,66. Que dá 4,98. Eu já posso arredondar para 5 aqui, ó. 5. É importante aqui você obedecer o fósforo. No fósforo, você tem que colocar ou um pouco a mais ou o 9 mesmo. Ou o que está em cima mesmo. Nunca colocar menos que isso, tá? Aqui eu posso arredondar. Aqui deu 4,98 e eu arredondei para 5. Então, o que eu vou fazer? Vamos lá. Aqui na folha. No exercício, ele vai te dar os adubos disponíveis. Como eu não tenho aqui, eu tenho que usar a folha. Vamos ver. 3, 9, 5. 3, 15, 15. 3, 15, 15. Não tem. Não tem. Então, você risca. Vamos pular para outro. Vamos fazer vezes 4. Então, vai ser 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 1, 66. 4 vezes 1, 66. É igual a 6,64. Vamos lá. Os adubos começam com 4. Aqui. 4, 12. 4, 14. 4, 14, 8. 4, 14, 8. Seria interessante. Estaria colocando um pouco mais de fósforo. E um pouco mais de potássio. Mas vamos ver se a gente acha algum que chega mais perto ainda. 4, 14, 8. 4, 16. Não, já é muito. Então, por enquanto, a gente vai ficar com isso daqui. Mas vamos multiplicando para ver se a gente acha uma fórmula que chega mais perto. Essa aqui não chegou tão perto. Essa aqui, se a gente colocar 4, 14, 8, vai passar. Aqui, 12 vai ser 14. E 6,64 vai ser 8. Vai passar um pouco. Deixa essa daqui aqui. Então, vamos multiplicar por 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 1, 66. Que é igual a 8,3. Vamos lá pegar a tabela. 5, 20, 10. 5, 20, 10. Hum, muito fósforo. 5, 25, 15. Não dá. Também passa muito o 5. Vamos ver o 6. Então, essa aqui não deu. Vou multiplicar por 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 1, 66. 6 vezes 1, 66. Que é igual a 9. Deu 10. 9,9. 10. Vamos ver aqui na formulação com 6. 6, 14, 8. 6, 14, 8. Não, vai faltar fósforo. Aqui está 14, mas precisa de 18. Então, não dá. 6, 16, 16. Também não dá. Vai faltar. 6, 18, 18. Opa, 6, 18. 6, 18. Então, o nitrogênio vai ficar certo. E o fósforo também vai ficar certo. Ou o potássio. O potássio vai ser muito, porque aqui precisa de 10. Eu vou estar colocando 18. Tá? Então, vamos ver outra fórmula. 6, 18, 18 que a gente viu. 6, 19, 10. Opa. 6, 19, 10. Essa chegou pertinho, hein? Então, eu, fazendo esse exercício, colocaria isso. Então, de novo, 6, 19, 10. E ainda tem micronutriente nele. Tá? Então, vamos usar essa fórmula aqui. 6, 19, 10. Vou até fazer de outra cor aqui. 6, 19, 10. Perfeito. Colocou um pouquinho mais de fósforo. Tranquilo. Tá? Então, vamos usar essa fórmula aqui. Isso é o adubo composto. O fertilizante composto que ele pediu para você. Essa é a fórmula dele. Tá? Mas agora, quanto desse adubo, desse fertilizante, eu tenho que aplicar por hectare para mim jogar, para mim aplicar essa quantidade de elementos? Fácil calcular. Então, a quantidade de fertilizante vai ser igual ao que você necessita, ou seja, o adubo necessitado, que vai ser 30 mais 90 mais 50, dividido por 6 mais 19 mais 10. Então, vamos lá de novo. A quantidade de fertilizante é a quantidade que você precisa, que é isso aqui, dividido pela formulação que você chegou. Isso aqui. E isso tudo vezes 100. Vamos ver quanto que dá? Então, vamos lá. 30 mais 90 mais 50, igual a isso aí, dividido por 6 mais 19 mais 10, que é igual a isso, vezes 100, que é igual a 485 quilos por hectare. Então, vamos arredondar para 486, 486 quilogramas desse fertilizante, que é quilos de 6, 19, 10 por hectare. Lembrando que esse aqui que a gente colocou tem micronutriente. Então, vamos colocar aqui, mais 2,4% de magnésio, mais 0,15% de boro, mais 0,5% de zinco. Perfeito. Você pode aplicar esse, sem problema nenhum. Bom, acabamos de calcular o adubo composto, o fertilizante composto. E é esse aqui. Você vai falar lá no resultado. Vai aplicar 486 quilos por hectare de 6, 19, 10, mais... Fechou. Esse é o composto. E agora o fertilizante simples. Como que a gente faz? Fácil também. Vamos aqui para uma outra folha. Fertilizante simples. Quando a gente vai calcular o fertilizante simples, daqui para baixo você não vai fazer nada disso. É só até aqui, você calcula o normal. Aí se é composto, você faz isso. Se é simples, você vai fazer o que eu vou te explicar agora. É assim. Então, o fertilizante simples... Então, eu vou colocar aqui adubo simples. Vai ser o quê? Você precisa de 30, 90 e 50 quilos por hectare. Certo? Você tem que saber as fontes de nitrogênio que você tem. A gente vai pegar aqui essa tabela. A gente vai lá no final dela. No caso, ele vai te dar no exercício, né? E ver as fontes de nitrogênio que a gente tem. Quais são as fontes de nitrogênio? Sufato de amônio, ureia, urã, tá? Eu costumo usar o sulfato de amônio, porque ele já tem enxofre e é bom para a cultura, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui nitrogênio. 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 A gente vai usar o sulfato de amônio. O sulfato de amônio tem 20% de N, que é igual a 20% de nitrogênio, tá? Então, como a gente faz? É, regra de 3, fácil. Só regra de 3 agora. Eu preciso de 30 quilos de N, não preciso? Então, ó, se em 100 quilogramas de sulfato de amônio eu tenho 20 quilos de nitrogênio, quantos quilos de sulfato de amônio eu preciso ter para ter 30 quilogramas de nitrogênio? X é igual. Fácil. 30 vezes 100, dividido por 20, 150. 150 é o quê? 150 quilos de sulfato de amônio por hectare. Beleza. Calculou a fonte de nitrogênio. Ah, mas eu quero saber quanto de enxofre eu apliquei jogando sulfato de amônio. Tá, fácil. Aqui ele falou que sulfato de amônio tem 24% de enxofre, né? Ó, 24% de enxofre. Fácil. Se em 100 quilos de sulfato de amônio eu tenho 24 kg de enxofre, quantos em 150 quilos de sulfato de amônio eu tenho X? X é igual a 150 vezes 24, 150 vezes 24, dividido por 100, que é igual a 36 quilos de enxofre por hectare. Tá? Lembrando que como a gente aplicou gesso nessa área também, o gesso tem bastante enxofre. Então, provavelmente, a quantidade de enxofre que eu já apliquei na Terra vai ser muito maior que 36. Vai passar bastante aí. Tá? Bom, agora a gente vai calcular a fonte de fósforo. Vou colocar aqui. Fósforo. Fonte de fósforo. Vamos lá. Temos aqui superfosfato simples, superfosfato triplo, superfosfato triplo... Ah, esse aqui já é repetido. Então, superfosfato simples e superfosfato triplo. São esses dois, tá? Fonte de fósforo. O MAP também tem. Mas eu não gosto de usar MAP, não. Eu vou usar... Deixa eu ver. Vou usar o superfosfato simples. Isso é uma escolha. Você que escolhe. Por que eu vou usar aqui o superfosfato simples? Porque eu gosto de colocar enxofre, né? Ele tem 12% de enxofre. Então, tá. Fonte de fósforo. Superfosfato simples, que é igual... Superfosfato simples tem 18% de P2O5. Tá? Agora é fácil. Se em 100 quilos... Se em 100 quilos... De superfosfato simples eu tenho 18 quilos de P2O5. Quantos quilos de superfosfato simples eu tenho que aplicar para mim ter 90 quilos de P2O5? X é igual... Vamos lá na calculadora. 90 vezes 100 é igual a isso. Dividido por 18, que é igual a 500 quilos... 500 quilos superfosfato simples por hectare. Beleza. Agora a gente vai para o potássio. Fonte de potássio. Potássio. Fonte de potássio eu uso cloreto de potássio. Aqui, ó. Cloreto de potássio. Que é igual a 60% de K2O. Na prova eu lembro que ele deu 58% de K2O. Então, vamos colocar 58 aqui para você não confundir. Tá? Que é igual a 58% de K2O. Então, se em 100 quilos, em 100 quilogramas de KCl, o leito de potássio, tem 58 quilos de K2O, quantos quilos de KCl eu tenho que aplicar para ter 50 quilos de K2O? Vamos lá. Continha. 100 vezes 50, dividido por 58. Que é igual a 86,2. X é igual a 86,2 quilogramas de KCl por hectare. Beleza. A gente achou aqui um resultado e aqui tem outro. Pronto. Adubo simples é isso, tá? É isso aí mesmo. Aí, como que você dá a resposta? A resposta você dá. Para adubo simples, aplicar no plantio 150 quilos de sulfato de hormônio por hectare, 500 quilos de sulfato simples por hectare e 86,2 quilos de cloreto de potássio por hectare. Beleza. Agora sim, se ele te deu os micronutrientes que tem no solo, ele deu, tá aqui, ó. Os micronutrientes do solo. Manganês, 1 miligrama. Cobre, 0,4 miligramas por decimbo cúbico. Então, a gente vai pegar o boletim 100. Aqui tá o boletim 100. E a gente vai ver esses micronutrientes como que tá. Tem uma tabela aqui. Tabela de micronutrientes. Tá? O manganês tá 1. 1 miligrama. Então, a gente vai aqui no manganês. Tá 1. Aqui, ó. A gente vai no manganês. Tá 1, não tá? Aqui, ó. 1. Então, tá baixo, ó. Tá menor que 1,3, tá baixo. Então, a gente vai aqui embaixo agora. O baixo, a gente tem que aplicar 6 quilos por hectare, tá? Então, a gente vai botar aqui na nossa folha. Nessa aqui. E agora, a gente vai calcular micronutriente. Micronutriente. Tá? Vamos lá agora pro manganês. Eu vou precisar de 6 quilos por hectare. 6 quilogramas por hectare. Tá? A gente vai ver se no adubo que a gente aplicou no plantio, não tem manganês. Não tem. Não tem manganês. Tem magnésio, boro e zinco. Não tem. Então, o que você vai falar no resultado? Aplicar 6 quilos por hectare de manganês via adubo foliar. Só isso. Beleza? Aí, vamos ver o cobre. Cobre. 0,4. Aí, a gente vai aqui na tabela. Cobre. Tá 0,4. Tá entre 0,3 e 0,8. Então, tá médio. Aí, a gente vai pra tabela de baixo. Cobre. Se ele tá médio. Aqui, ó. Médio. Tem que aplicar 1,5 quilos por hectare. Aí, vamos lá na folha. O cobre. Vai ter que aplicar 1,5 quilos por hectare. Fechou o micronutriente. Ele só deu esses dois. Ó. Só deu esses dois. Manganês e cobre. Fechou. Então, esses micronutrientes, como não tem no adubo de plantio que a gente aplicou, a gente vai ter que aplicar via foliar. Só isso, você fala no exercício. Você fala as quantidades e como aplica via foliar. Tá? Agora, a gente vai no boletim 100 e vai confirmar se a gente fez tudo aqui. Tá? Ó. Ó. Aplicar 20 quilos por hectare de enxove para a produção de até 6 toneladas de grãos e 40 quilos por hectare de enxove para maiores produtividades. Como a nossa foi 8,5, a gente tem que aplicar no mínimo 40 quilos por hectare de enxove. Lembra que nós calculamos aqui o tanto de enxove que a gente aplicou? Só com o sulfato de amônio a gente aplicou 36 quilos por hectare. Bem próximo de 40. Isso que eu nem calculei o tanto que eu apliquei de enxove com o gesso e o tanto de enxove que eu apliquei com o superfosfato simples. Por isso que eu falei que eu escolhi ele, porque ele tem enxofre também. Então, provavelmente, no meu sol tem muito mais que 40 quilos de enxove por hectare. Fechou essa parte. Você vai seguindo o boletim 100. Ele vai te guiando. Aplicar 4 quilos de zinco quando o teor de zinco no solo for inferior a 0,6. Ele não deu na análise de solo o teor de zinco. Pula essa parte. Adubação, sem falar que aqui no adubo que a gente aplicou tem zinco. Adubação mineral de cobertura. Agora a gente vai calcular a adubação mineral de cobertura. Então, a gente vai para a tabela. Faz o seguinte. Adubação é a reprodução esperada. 8,5. Então, está entre 8 e 10. Classe de resposta. Alta, média ou baixa? Como que a gente sabe a classe de resposta? Está aqui atrás. Alta, média e baixa. A alta, solos corrigidos com muitos anos de plantio contínuo de milho. A média, solos muito ácidos que serão corrigidos ou com plantio anterior esporádico de leguminosa. Baixa, solo em posio por 2 ou mais anos. Ele deu um exercício que, aqui, a área com muitos anos de plantio de milho. Na alta, com muitos anos de plantio contínuo de milho. Então, a nossa classe de resposta é alta. Então, a gente vai aqui. Cobertura. Cobertura. 8,5. A produção esperada. Então, está aqui. Alta. Então, nitrogênio. A gente vai aplicar 120 quilos por hectare. Nitrogênio. Fósforo. Potássio. Então, nitrogênio. 120. Fósforo não aplica na cobertura. Então, zero. Potássio. 8,5. Quanto que a gente tem de fósforo no solo? A gente vai aqui. Na camada de 0 a 20. Está 0,9. Então, se está 0,9, está aqui. Então, 60. 60. Bom, sempre para cobertura, eu calculei, para todos os exercícios, calculei cobertura utilizando fertilizante simples. Então, é o mesmo procedimento que eu fiz aqui. Então, nitrogênio. Vamos usar sulfato de amônio, que é igual a 20% de nitrogênio. Se 100 quilos de sulfato de amônio tem 20 quilos de nitrogênio, quantos quilos de sulfato de amônio tem que aplicar para ter 120 quilos de nitrogênio? X é igual, calculador agora, 120 vezes 100, que é igual a 12.000, dividido por 20, que é igual a 600, que é igual a 600 quilos de sulfato de amônio por hectare. Agora, a gente vai para o potássio. O potássio. Potássio. Se em 100 quilos, a gente vai usar um sulfato simples, tá? Não, minto. Coloreto de potássio, que é KCl, que tem 58% de K2O. Então, se em 100 quilos de KCl tem 58 quilos de K2O, quantos quilos de potássio eu tenho que aplicar para ter 60 quilos de K2O? X é igual a 100 vezes 60, dividido por 58, que é igual a 103,4 quilos de cloreto de potássio por hectare. Matou a adubação de cobertura. Vai aplicar 600 quilos de sulfato de amônio por hectare e 103,4 quilos de cloreto de potássio por hectare. Aí você bota no boletim 100. Vê se está tudo de acordo. Em solos argilosos, o potássio em cobertura pode não ser eficiente. Assim, principalmente nesses solos, quando o teor de potássio for muito baixo ou baixos, ou seja, quando for menor que 1,5 milimol, o nosso é menor que 1,5 milimol. O nosso é 0,9. Aqui, ó. 0,9. Ó, 0,9. E as doses recomendadas em cobertura iguais ou superiores a 80 quilos? A nossa não é igual ou superior a 80 quilos. A nossa é 60, tá? É aconselhável transferir a adubação potássica de cobertura para a fase de pré-plantio. Ou seja, quando aqui for maior que 80, você vai transferir toda essa adubação, tá? Para a adubação de cobertura, para a adubação de plantio, quer dizer. Mas o nosso deu menor que 80, então a gente pode aplicar na cobertura, tá? É aconselhável transferir a adubação potássica de cobertura para a fase de pré-plantio, aplicando o fertilizante à lança e incorporar ao solo. Nesse caso, acrescentar mais 20 quilos, né? Não é nosso caso. Aí a gente olha aqui agora. Aplicar o nitrogênio ao lado das plantas, com 6 a 8 folhas totalmente desdobradas. Aí aqui está explicando o modo de aplicação. Tá? E se você quiser colocar lá na resposta do exercício, você pode colocar. E eu não coloco essas coisas não, tá? Beleza, então nós matamos aqui o exercício.